E aí seus lindos! Então o primeiro mapa é esse daqui que se chama Avatar Outfit Dentro dele você já consegue tá pegando um cabelo cor-de-rosa que é esse cabelo aqui Super bonitinho que eu vou com certeza tá tentando pegar hoje Ele vai tá saindo hoje às 4 horas da tarde no horário de Brasília, ok? Pra você tá ganhando ele, você vai ter que entrar às 4 horas da tarde nesse mapa aqui E ficar nele durante 10 minutos, tá? Se por acaso não tiver ali o timer dos 10 minutos que provavelmente ia ficar aqui Você entra e sai de novo no mapa, tá? Que às vezes pode ser que desde a dada essa bugadinha você entra e sai de novo, tá bom? O próximo cabelo, como muitos meninos pediram e eu sei que muitos meninos estavam cobrando Era o cabelo masculino, finalmente vai tá saindo um cabelo masculino hoje Ele é um cabelo loiro com esse wafflezinho aí em cima, bem legal também Ele vai tá saindo no mesmo horário do cabelo cor-de-rosa às 4 horas da tarde, tá? Nesse mapa aqui, pessoal Eu não tenho muita informação de como vai ser a forma de pegar ele Mas não vai ser por tempo Provavelmente vai ter algum desafiozinho ou algum challengezinho ali pra você tá fazendo Que quando você terminar você ganha esse cabelo, tá? Então assim, não dá pra pegar os dois só se você fizer por outra conta, ok? O próximo cabelo vai tá nesse mapa que se chama Takeshi Castle Aqui, pessoal, pra você tá ganhando o cabelo que se chama Big Boss Que é esse cabelo aqui, pessoal, bem legal Ele é tanto feminino quanto masculino, não tem muita diferença Esse cabelo aqui você precisa tá ganhando 5 partidinhas aqui do jogo E pra isso você tem que entrar nesse castelo aí e realizar todos os 3 minigames Ele é estilo daquele jogo que se chama Fall Guys, né? Vocês já devem ter escutado falar E aí você tem que completar esses challenges e no final tá vencendo um boss Depois disso você completa um minigame Aí depois tem que fazer esse mesmo processo mais 4 vezes Fazer mais 3 minigames, matar lá o boss e depois você completa mais 2 E assim até chegar no 5 pra tá ganhando cabelo Temos também o cabelo, pessoal, que é o cabelo da Tommy, pessoal Ele tá saindo nesse mapa aqui Vou mostrar ele bem rapidinho pra vocês, tá? Ele mostra mais ou menos como pega Mas você precisa chegar no level 50 pra tá conseguindo esse cabelo Pra isso, pessoal, você tem que tá jogando alguns joguinhos Tem esses 3 minigames aqui E você precisa tá entrando em um deles pra tá jogando Eu recomendo esse primeiro aqui Que é basicamente onde você precisa ficar caindo durante muito tempo ali Até você acabar batendo nos objetos e morrer ou finalizar o puzzlezinho completo É só isso Então você fica entrando várias vezes nele e vai ganhando E o pano só leva até chegar nos 50 pra tá ganhando esse cabelo da Tommy Temos também alguns novos cabelos Um deles é esse daqui, pessoal Que ele é um cabelo preto e branco, tá? Bem legal também Temos o cabelinho que ele é um rabo Como se fosse duas trancinhas Com as pontinhas Eu acho que é uma cor mais pro rosa E temos também esse outro cabelo Que é da Boy na cor de rosa Todos esses 3 cabelos A gente não tem uma data específica De quando eles vão estar sendo lançados Aqui no Roblox Mas a gente já sabe que ele vai estar saindo nesse jogo Sim, os 3 cabelos são desse mesmo criador aqui desse jogo, ok? Mas lógico, assim que tiver mais informações Eu trago aqui pra vocês E além deles, também, pessoal No catálogo apareceu um novo cabelo Que é um cabelo que se chama cabelo branco curly Ele é bem legal Ele é todo branquinho Ele é bem nessa estética talvez aí do Halloween Talvez esteja saindo agora em outubro Que é um cabelo que não estava antes no catálogo E de ontem pra hoje acabou sendo colocado Então tem uma chance aí De ele ser um cabelo limited e grátis aí Num futuro próximo E falando em catálogo e cabelo grátis Tem também um cabelo chamado Gummy Hair Que tá aí no catálogo Ele é um cabelo bem divertido de Gummy Bear Talvez esteja saindo em algum mapa aí Mas a gente não tem muita informação ainda sobre ele Mas eu trago caso eu saiba de mais alguma coisinha E pra finalizar A gente tem o cabelo que é o Science Que é um cabelo branco de Maria Chiquinha Que ele já tá disponível e você consegue tá pegando Pessoal O mapa se chama Card Rider E aqui dentro do mapa você precisa ficar 28 mil minutos Mais ou menos Que dá em torno de 8 horas Tem que ser 8 horas seguidas Não pode entrar, sair, entrar e sair toda hora Porque ele vai contar do zero Ele volta todo o timer Então tem que ser 8 horas seguidas E além disso você precisa terminar todo esse percurso O percurso você pode ir de carrinho Que é como se fosse uma montanha russa Ou você pode ir andando Eu acho que às vezes é mais fácil ir andando Porque o carrinho pode cair Pode quebrar E você pode tá perdendo tudo E não conseguir chegar até o final, ok? Ele é um pouco mais difícil Mas eu acho que vale a pena Porque ele é bem bonitinho Caso vocês queiram tá tentando pegar Essas foram todas as informações que eu tive Pessoal São todos esses cabelos Tem um todo 10 cabelos aí Então tem bastante cabelo limited pra vocês Eu fiquei muito feliz De conseguir ter bastante novos cabelos limiteds Aqui no Roblox Pra mais informações Quem quiser tá entrando lá no meu grupo Dos amigos da Milka Você pode tá entrando Que lá pode ser Que a galera compartilhe melhor os links E vê lá certinho, tá bom? Então esse foi o vídeo Pra você que realmente é um lindo marinho Chegou até o final do vídeo Comente a palavra cabelo Que eu vou tá dando no coraçãozinho Todo mundo comenta essa palavra Coloque a hashtag minota Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo E estamos muito perto dos 100 mil inscritos Então bora lá Vai ter essa meta Que eu vou tá mostrando o meu lindo rostinho Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau